Música Companheiro de confiança, pra cantar me ajudarei Violeiro toca seu pinho, de algumas coisas lembrei Eu vou cantar essa moda, foi eu mesmo quem tirei Aqui dentro dessa sala, eu quero que o povo fala Umas bonitas palavras, que eu já ganhei uma medalha Sem perder meu ar e seio Aprendemos de folia Começamos dentro de menino, cantando em folia Girando com o Divino Espírito Santo no sertão Tirava as modas e cantava no sertão Tirando esmola, na casa dos moradores O guia de folia é aquilo que sai no sertão Ele puxa o canto de morador Puxa a licença na hora de posar, emparei os animais E canta o agasalho Depois que janta, reza o bendito, ele puxa o bendito Todos esses cânticos que a gente puxa Os outros, tem os contra-guia Que é os outros que respondem Eu sendo guia, eu puxo mais um A primeira palavra e os contra-guia respondem A segunda A primeira palavra e os contra-guia Tem corpo de toda espécie A macaba e o boritim É uma fruta que a gente gosta Que nós temos lá na roça Sou acostumado a comer pique A primeira palavra e os contra-guia A primeira palavra e os contra-guia Obrigado.